E aí galera, hoje estamos nos enfrentando em um desafio Yoga 2 contra 2 do Mega Gross. E os vencedores de cada rodada podem desempagotar um conjunto de Mega Gross Minis. Mega Gross Minis é uma paródia hilária de suas megas favoritas. Perde uma rodada, no entanto, você terá que tirar a roda da punição Mega Gross. E acredite em mim, você não vai querer perder. Brilo, brilo, brilo! Caléia, se prepare pra vomitar. Muito bem, equipes, vamos repassar as regras. A equipe competirá pra ver quem consegue chegar à postura de jogo mais rápido. O cronômetro começa no momento em que cada equipe vê a pose. Assim que a equipe mantiver a pose por 3 segundos, o cronômetro vai começar. A equipe com o tempo mais rápido vence e consegue abrir mais... Mega Gross Minis! A equipe com o maior número de Minis em 5 rodadas vence. E por último, mas não menos importante, se perder uma rodada... Você é punido! O time perdedor também terá que enfrentar uma punição Mega Gross no final do jogo. Cada equipe vai desempagotar um conjunto de Mega Gross Minis. Uau! 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 Eu tenho Picris! Eu tenho Pookie! Olha, temos Deadpool! Temos dedos! Pan 5! Tenho chiclete extra pegajoso! A razão pela qual vamos vencer é porque ela é super flexível. Eu sou muito forte e eles vão perder. Honestamente, eu só quero experimentar refrigerante e Picris. Vocês estão prontos? Vai! Vamos! Vamos! Começamos! Vai! Vem! 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 Meu braço é estigado. Não deu. Conseguimos! Um, dois, três! Conseguimos! Conseguimos! Isso é incrível, pessoal! Estamos começando muito fortes e já digo a vocês, fiquem ligados porque vamos vencer! E como vencemos, eles podem fazer a roda da punição. Tudo bem, vamos girar a roda. Vamos, grilo, grilo. Pirulita de escorpião. Pirulita de escorpião! Pirulita de escorpião. Isso é tão nojento! Graças a Deus, vencemos, Reddick! Apenas nada. Ah, não! Tem um gosto... É como se fosse o pirulito, mas... É bem diferente. Ah, deixa eu ver. Vamos lá. Ok. Pronto. Preparar. Três, dois, um, vai! Eu peguei um burguê de larva. Vamos! Eu tenho cintex! Isso é loucura, pessoal! Vamos ver o que é esse último abraço. E agora você puxa. Ah, essa é a pasta de cocô, McKavit. Eu! Quem que usa cocô como um pássaro de dente? Tudo bem, pessoal. O placar é de um a zero. Estamos indo muito bem até agora. Vocês vão ter que provar o seu valor. Você perde na próxima. Não. Não, são vocês que vão perder na próxima rodada. Vamos, vai, vai! Vou sentar na sua perna. Vai, Reddick! Você viu isso? Ah! É desse jeito! Tá virando, tá virando, tá virando. Espera, vai. Equilibra. Reddick. Tem que ir pra trás. Não, Val. Tem que ir pra trás. Um, dois, três. Uou! Estava tão perto. Ok, estou girando a roda para Reddick. Esperamos que não recebamos nenhuma punição. Vamos ver o que eu pego. E aqui vamos nós. Eu tô nervoso. Perca o mini. Pega o mini. Triste. Triste. Como ganhamos, podemos abrir nossos Mega Gross Minis. Eu tenho dinheiro. Peguei o Gasco. Temos um iBoo novinho. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis minis. Ele só tem cinco. Então significa que a gente tá vencendo. Vamos! Tudo bem. Vamos ver a pose. Vamos ver a pose, meninos. O que é aquilo? Não parece difícil. Eu sei, eu sei, eu sei. Reddick, vem aqui. Vai. Ok, fácil. Você vai assim. Você vai assim. E você vai agarrar. Segura minha perna. Ah, sim. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem que ser assim. Eu tenho aqui assim. Vamos sentar de novo. Desse lado. Perna direita. Assim. Sim. Ok. Pronto. Conseguimos. Três, dois, um. Vamos. Vamos lá. Eu disse a vocês, vocês vão perder. Você tem que obter outra consequência. Ah, vamos a isso. Você está manipulando isso. Vamos lá. Não. Larvas, larvas. Está manipulando. Girando. Não, não estou. Oh, não. Refri de picles. Refri de picles. Isso é sério. Não. Ok, agora vocês têm que beber o refri de picles. Oh, sinto o cheiro daqui. Nossa. Um momento vocês estavam esperando. Cheiro de picles. Tudo bem, está em frente. Pronto, em três. Ainda eu estou pronta. Três, dois, um. Eu quero experimentar. É nojento. É ruim assim? Espera, significa que é muito ruim. Vamos. Isso, na verdade, não é ruim. Nossa. Parece que eu vomitei macarrão. Essa é tão legal. Temos outro Paz Five. Vamos. Molho picante Gascon. Nessa rodada, os peredores vão ter uma punição dupla. Você não só precisa girar a roda, mas também girar um dos raros perfumados Mega Gross Minis. Vamos ver a pose. Eu vou descer. Vamos ver. Acho melhor ir para a parte de cima. Como? Vai para o chão. Eu não entendo ainda. Ah! Sim! Uau! Agora a Carleia tem que cheirar esse mini Mega Nojento. Quer dizer, posso sentir o cheiro daqui? Estou assustada, estou assustada. Vamos lá. 3, 2, 1. Gira tão mal. Ui, credo. Ui, credo. Eu preciso de outra coisa. Eu tenho outra coisa. Gira, vai. Ok, eu quero girar para a Carleia. Eu realmente espero que ela pegue grilos. Não, não, não. Grilos, 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 grilos. Oh, sem chance. Pirulita de escorpião. Ui. É só... É só, é só, é só... Você sabe que é de estranho nisso. Não tem gosto de pirulito normal. Tem gosto de papelão. Ah, sim. Eu tenho mais dedos sangrentos. Eu adoro dedos dos pés. Oh, favorito da Carleia. Ah, pasta de cocô. Tudo bem, pessoal. Esta é a punição final da rodada final. Quem perde essa rodada recebe o castigo. Vocês estão prontos? Ok. Ready? Estamos ganhando. Vem certo. É, eu não vou perder. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus. Você vai em cima? Vai. Não, não. Está no papo. Vai, 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 vai. Continue assim. Oh, não. Vai. Um, dois, três. Conseguimos. Quatro, três, dois, um. Eles caíram. Vamos de novo. Vamos. Cinco, quatro, três, dois, um. Uh. Uh. É. Ah. Vamos. Conseguimos. Ah. Vamos lá. Ah. Ah. Isso foi tão bom. Ok, pessoal. Eu e a Carleia vencemos o desafio do yoga. Então, Johnny, olha, agora tem que comer escorpiões com cobertura de chocolate. Ah, sim. Tudo bem. Vamos ver. Três, dois, um. Três, dois, um. Come. Vamos. Vamos, coma. Muito crocante. Parece chocolate crocante. Ah, sim. Chocolate de amêndoa. Obrigada por assistir esse vídeo e obrigado Mega Cores Minis por patrocinar esse vídeo. A Mega Cores Minis tem paradas muito engraçadas com suas marcas favoritas. Enquanto você coleta todos os 36 Mega Cores Minis, você também fica atento aos três minis super raros. Fedidos, brilham no escuro e mofados. E como sempre, obrigado por ser incrível. Oi, pessoal. Eu sou esta. Eu sou Pexta. E eu sou a Meita. E esse é o... Ninja Kids TV. Hoje estamos fazendo o desafio de yoga gêmeo contra gêmeo. Festa contra Peita. Quem vai ganhar? Eu vou ganhar essa para os meninos. Eu vou ganhar essa para as meninas. Eu vou ganhar de você. É impossível. E quando eu ganhar, vou enterrá-la na areia. Oh, isso vai ser bom. Mas se eu ganhar, vou enterrá-la na areia. Legal. Ok. Isso vai ser incrível. Então vamos começar com os tapetes. Você está pronta para o primeiro desafio? Claro que estou. Ok. Primeira rodada. O primeiro é fazer a pose corretamente e ganha. Vamos começar. Esse vai ser difícil. Ok. Vamos fazer. Três. Dois. Um. Já. E aí? Eu consegui? Sim, acho que você conseguiu o primeiro, Peita. Bom trabalho. Agora a segunda rodada. O Festa foi por pouco. Essa aqui faz mais rápido. Eu estou pronta. Em suas marcas, preparar. Já. Eu consegui? Eu não sei. O Festa conseguiu. Aqui está mostrando que as pernas dela estão juntas. E a sua estava separada. Então o Festa conseguiu. Bom trabalho, Peita. Eu consigo essa. Foi. Uh. Acho que ele vai fazer primeiro. Oh. A Peita vai primeiro. Oh. O Pexton. Você tem que segurar o seu pé. Segura os seus dedos. Está quase. Oh. Acho que deu. Oh. Acabou. O Pexton ganhou. Bom trabalho, Pexton. Isso foi incrível. Você estava tão perto dessa vez. Da próxima você ganha. Seria incrível se eles conseguissem fazer isso. Essa é loucura. Ei, volte aqui. Três. Dois. Um. Já. Tem que levantar. E empurrar o quadril. Eu consegui. Tem que levantar o pé de alguma forma. Mas você tem que ir, tipo, para frente. Mas para frente com as mãos. Ei, Pesta. Você consegue. Cruze os pés e incline-se para frente. Consegui agora. Acho que a Pexton entendeu. É. Não sei como você fez isso. Foi bem difícil. Ok. Vamos lá. Em suas marcas. Preparar. Já. Oh. Isso foi muito perto, Pexton. Você segurou quando estava aberto. Teria sido perfeito. Foi perto, Pexton. Você aqui é... Oh. Bom trabalho, Pexton. É. Oh, Pexton. Você conseguiu em seguida. Isso teria sido muito bom. Foi quase, Pexton. Foi quase, Pexton. Eu sabia essa. Bom trabalho, Pei. Foi uma boa vitória. Vou ganhar o próximo, Peita. Isso é o que você peça. Ok. Você acha que consegue? Sim. Você consegue? Ok. Então vamos. Três. Dois. Um. Já. O Pexton ganhou. Uhul. Taca aqui. Bom trabalho, Pexton. Está tudo bem, Peita. Você só tinha que esticar um pouco mais longe o braço. Toma isso, mana. Uhul. Vamos para o próximo desafio. Ah, meu Deus. Vai. Só para ficar claro, ganha o primeiro que tocar as suas mãos nos pés. Eles não estavam encostando. Sim, eles estão. Oh. Oh. Peita um pouco mais. E agora levante a cabeça. E você ganhou. Eu acerto. Oh, a Peita ganhou. A Peita ganhou. Nessa, os seus pés tocam sua cabeça por cima. Nas suas marcas. Preparar. Já. 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 Uhul. Os dois passaram perto. Você só tinha que segurar. As pernas para cima. Toque sua cabeça, Pei. Isso passou perto. Coloque por cima da cabeça. Vai, Pexton. Você está tão perto. Oh. Oh. A Peiton ganhou. Peiton é a vencedora. Bom trabalho, Pei. Oh, cara. Tem algo no seu nariz. Ok. E suas marcas? Preparar. Já. Ah. Vocês precisam colocar os braços para fora. Em linha reta, para baixo e de lado. A cabeça para baixo. Você quase conseguiu, Pei. Se você não tivesse caído. Oh. Pestam. Acho que ele ganhou essa. Bom trabalho. Isso foi incrível. Uhul. Ok. Para a próxima rodada. Uau. Uau. Vai. É uma linha reta para cima. Como que faz isso? Eu não sei. Você que me diz. Oh. Ah. Isso é loucura. Vocês dois estão indo bem. Oh. Estava perto, Pei. Um pouco mais alto. Estava perto. Vai, Pei. Oh. Vocês estavam quase, pessoal. Que louco. Ok. Vamos. Vamos lá. Vamos, pessoal. Vocês conseguem. Vocês já estão chegando bem perto. Você vai ganhar. Ele pegou a perna dele. Mas eu acho que precisa se equilibrar. Oh. Oh. Eu consegui. Você tem que pegar sua perna um pouco mais certa. Então você teria completado. Oh. Precisa tocar as duas mãos. Sim. Você tem que tocar com duas mãos. Ambas as mãos. Toque com ambas as mãos e você ganha. É muito difícil. Oh. Deu um embate. Oh, bem. Vamos para o próximo desafio. É como todos os outros. Mas extremamente difícil. Nas suas marcas. Preparar. Já. Vamos, Pei. Você consegue. Você também peça. Consegui. Consegui. Ou sim. Acho que sim. Bom trabalho. É como uma ponte caída. Nas suas marcas. Preparar. Já. O que vocês acham que está ganhando? Isso é errado. O que você acha que vai ganhar? Comente abaixo. Isso é difícil demais. Sim. Vocês vão desistir? Sim. Acho que podemos passar para o próximo desafio. Sim. Essa foi difícil. Está tudo bem. Próximo desafio. Preparar. Já. Consegui? Não perfeitamente. Mas acho que o Paxton fez. Foi o trabalho, Paxton. Você fez isso rápido e de modo estável. Vou ganhar a próxima. Foi incrível. Uhul. Eu consigo essa. Preparar. Já. E aí? Eu consegui? Deixe suas pernas dianteiras bem mais retas. A Payton conseguiu. Você conseguiu, Pay. Conseguiu, Pay. Isso. Oh, pesta. Legal. Você foi muito bem. É difícil. Mas passou perto. Foi uma técnica incrível. E foi quase mesmo. Ok. É só agarrar a parte de trás dos pés. Sim. Então já pegaram? Ok. Vão para os tapetes. E suas marcas? Preparar já. É fácil. Uhul. O Paxton conseguiu. O Paxton conseguiu. Isso foi bem rápido. Incrível. Ah, droga. Bom trabalho. Mas vou ganhar de você da próxima vez. Toca aqui. E não deixe de conferir nosso desafio de yoga. Gêmeo contra gêmeo. Na próxima semana. Isso mesmo. Dois vídeos de gêmeos. Vai ser incrível. Mas agora eu tenho que enterrá-lo na areia. Essa. Aston, vem aqui. Eu encontrei o lugar perfeito. Sério? Oh, sim. Eu gostei desse lugar. Vamos. Você tem que ajudar com o seu próprio enterro. É bem aqui. Ah. Ah. Foi no meu rosto. Estou tão empolgada. Vocês acham que está pronto? Acho que estou. Ok. Entra aí. Entra aí. Senta aí. Beleza. Isso mesmo. Põe os braços. Aí dentro da areia. E deixa aí. Aí dentro da areia. Parece muito frio. Espera. Levanta a cabeça. Aston, olha o que eu fiz. Você quer um pouco na sua boca? Ok. Sente-se e relaxe. Vou solto. Acho que estamos quase terminando. Só mais um pouco. E sem dedos escapando. Precisamos deixar mais alto. Acho que já terminamos. Parece que tem algo se movendo bem aqui. Isso é meio estranho. E não se esqueça de curtir e se inscrever. E ativar o sino para receber as notificações índias. Posso separar meus pés. Ok. Tem um buraco. Acho que ele pode sair agora. O Cauê era opção. Uh. Os pés dele. Cubra de novo. Oh. Está saindo. Ele é um monstro de areia. Corre. Uou. Uou. Bate aqui. Uou. Bate aqui. Uou. Foi muito legal. É por aqui. Uou. Corre. Obrigado por ser incrível. Tchau. Ninja Kids Tchau. Tchau. Tchau.